Salve rapaziada, Saga na voz, o vídeo de hoje é meio diferente, vou jogar essa partidinha aqui de RPG pra vocês, beleza, beleza, pode parecer uma doença né, jogar com RPG em 12, mas fica com a playzinha aí rapaziada, não tá comentando aqui, tá ligado, só pra descontrar aí mesmo, como já dizia o El, né. Ele tá de RPG, o bicho é doente mano, ó, vai pular, menos um, mano, os caras muito vacilão velho, menos um, estilo kamikaze, é rapaziada, aqui não deu bom não, rapaziada. Esse cara tá tocando aqui ainda velho, tá insano. Vou pegar esse maluco, montar esse maluco logo, foi, vai cagar. Mano, o maluco quase me deletou velho, mais um pouquinho de assiste ele tinha me derrubado. O cara vai, eu tô enchendo o saco desse cara mano. Foi mais uma vez. O maluco tomando um susto, os caras tiltando. Que isso velho, o cara tá jogando de rock, mano. Tem um cara aqui ó. Vai subir. Já foi. Menos um. Só falta mais um velho. Vai ter que pular. Vamos lá, rapaziada, espera esse aí. Agora, o que o maluco pensou, velho? Parou de atirar, mano. Mano. O maluco tá um ano tentando. Nossa, que susto. Vai ter uma reclada. Vai pegar ela. Vamos ali. Vamos lá, rapaziada. Menos um. Pera aí, rapaziada. Tem um bagulho da hora. O maluco não sabe jogar de doze. Nossa. Aí você não me ajuda, né, Rocket? Menos um. Ih, meu Deus. Você é deletada, rapaziada. Para, mano. Vou lá em cima. Vai pra dedar. Ainda vai recarregar, rapaziada. Vou matar ele na Rocket. Tem pistola. E aí, meu Deus.